Em primeiro lugar é um prazer estar com vocês, curiosamente é um primeiro ano que marca uma posição um pouco diferente dentro da indústria, minha carreira inteira, minha vida inteira foi dentro da indústria, é dentro da indústria, e esse é o primeiro ano do lado da operadora, então entendendo um pouco mais as agluras agora do setor pelo lado, que é o lado que movimenta a sua maior parte do ponto de vista de receita, de volume de investimento, de necessidade, de ações, então é um prazer estar aqui hoje olhando para a indústria, para o setor, uma ótica um pouquinho diferente, mas eu diria não, de maneira nenhuma, sem coerência com aquela do passado, como eu sempre tenho defendido. Mas eu gostaria de falar hoje, na verdade, bastante sobre o setor, até aproveitando essa ótica diferente de indústria, olhando do lado das operadoras e olhando especificamente, no nosso caso, o mercado móvel. E o mercado móvel tem sido caracterizado ao longo desses últimos 15 anos, aliás, os 15 anos de future com, os 15 anos de privatização, e no nosso caso, também os 15 anos da TIC, por um setor extremamente ágil, inovador, de transformação, de inclusão, de crescimento, e foi o que nos trouxe até aqui. As conquistas, acho que são inegáveis. Mas eu queria começar, talvez, olhando um pouquinho para o que foi, o que tem sido a imagem do setor no último ano. E uma visão desse setor no último ano, infelizmente, em muitos casos, está longe de ser positiva. As manchetes não foram positivas. Então, suspensão de vendas, reclamação de consumidor, a ligação mais cara do mundo, crédito que não pode ter validade, Supremo discutindo regulação da Anatel, estados, municípios olhando para CPIs, ou seja, as manchetes, infelizmente, para nós, não são manchetes, talvez, compatíveis com aquilo que a gente acha que esteja sendo capaz de gerar. E quando a gente olha com um pouco mais de detalhe algumas dessas manchetes, é possível ver que algumas afirmações são, no mínimo, intrigantes. E a mais recente é um par de mensagens que diz que, primeiro, a nossa margem do setor é a menor entre uma série de países analisados, aí, comparando, por exemplo, com o conjunto dos BRICS, alguns outros países em desenvolvimento, apontando para uma margem bíblica no setor de 2009 a 2011, na casa de 32%, 30%, que é o que a margem do setor, de fato, no setor móvel, tem sido capaz de gerar. Porém, com o maior preço de minuto do mundo, tanto nas ligações para a mesma operadora, quanto para as outras operadoras. Então, preço alto, margem baixa. Acho que, em respeito a todo o setor, nós deveríamos achar que essas duas informações não são compatíveis. Ou então, nós estaríamos falando de um setor que é extremamente ineficiente, extremamente incompetente, o que, certamente, não é o caso, nada tudo que foi realizado ao longo da história do setor no país. E, se a gente olhar com atenção, é necessário desmistificar esse cenário de preço de comunicação móvel no Brasil. E, não com ele, a gente desmistifica uma série de outras coisas. Então, eu gostaria de apontar para duas coisas, já foram trazidas à tona por uma série de discussões, mas aqui, olhando de maneira mais precisa e mais detalhada. A primeira é que, de fato, existe uma diferença entre quais são os preços considerados no tarifa nas comparações internacionais. Eu disse isso em uma entrevista recentemente, volto a afirmar. Quando a gente olha os valores de minuto, a diferença de valores de minutos reais que são praticadas no dia a dia de todas as operadoras, com os seus planos, com as suas promoções, com os seus descontos, é abismal em relação àqueles preços publicados. Então, no fixo, uma relação de 1 para 5, no RONET, uma relação de 1 para outra ordem de magnitude, e no SMS também a mesma relação. E o que a gente vê hoje é que, pela própria estrutura do setor, o nosso tráfego, o grande tráfego móvel do país, está concentrado nas ligações ONET, e, com isso, o que a gente vê é um preço, de fato, praticado no mercado, muito menor do que aquele que a gente consegue enxergar olhando só a análise de tarifas públicas. E um outro fato, todo mundo sabe, eu não preciso entrar em tanto detalhe também, esse número já apareceu aqui várias e várias vezes, existe o efeito tributação que tem que ser considerado em qualquer tipo de comparação internacional. E, nesse caso, quando a gente expulga 40%, no nosso caso, país, dos preços praticados, que faz uma comparação com preços netos livres de impostos em qualquer outro país do mundo, a gente vê que o nosso setor está muito bem obrigado em termos de competitividade de preços. Então, é um setor muito competitivo. E, além dessa desmistificação, vale a pena olhar com atenção, e nunca é demais chamar a atenção, eu vou explicar para vocês o porquê daqui a pouquinho, a enorme contribuição que o setor tem gerado aos envolvimentos do país, desde a sua penetração, teledensidade, inclusão de número de pessoas, aumento de investimentos, a gente está falando de hoje quase 20% das receitas do setor, é um benchmark global do ponto de vista de investimento em relação às suas receitas, geração de empregos. Então, sobre qualquer ótica que a gente analise, existe aqui uma contribuição direta para o setor, além das próprias contribuições indiretas na potencialização de toda a economia do país. Quando nós olhamos para alguns dos estudos de banda larga, banda larga móvel, a banda larga fixa e também a banda larga móvel, cada vez mais a banda larga móvel tem contribuído significativamente para o aumento do PIB, através de estudos do Banco Mundial, a gente pode ver impactos que vão da ordem de 1,2% a cada aumento de 10 pontos de penetração, e sem dúvida nenhuma o setor se transformou, talvez, num maior arrecadador do governo. Ou seja, ele cumpre um papel de arrecadação, de contribuição para todos os orçamentos e receitas dos Estados de uma maneira absolutamente determinante. Então, existe aqui um papel de inclusão, geração de renda, geração de emprego, geração de impostos, inclusão econômica, inclusão social, inclusão digital, e que acaba passando desapercebido. Hoje, isso faz com que Telecom, em uma outra comparação que normalmente tem sido feita, seja de longe a área de infraestrutura mais desenvolvida do país. Nós temos, se compararmos os índices globais de infraestrutura, uma posição global no ranking, que certamente não deveria ser comemorada do ponto de vista de que nós somos a sétima economia do mundo, deveríamos ter uma penetração aí semelhante. Mas, quando comparada com a posição de outros componentes de infraestrutura também importantes para o país, como energia, portas, estradas, etc., a gente vê que o posicionamento é um posicionamento muito superior do ponto de vista de ranking global. Ou seja, hoje, Telecomunicações é um funcionador do nosso crescimento, não é um impeditivo para o nosso posicionamento, para o nosso crescimento global. E, ainda assim, voltando àquele slide do começo, a nossa imagem tem sofrido. Tem sofrido, em algum caso, talvez, uma boa medida, pela própria posição do setor, pela própria comunicação do setor. Uma das conclusões aqui é que o setor de comunicação precisa melhorar a sua comunicação. Então, nós precisamos nos comunicar melhor, nós precisamos botar o usuário no foco da nossa comunicação, botar o benefício que é gerado, que é levado para os nossos usuários, para os clientes, para o país, no centro da nossa conversa com a sociedade, mas também entender que muitas das coisas ligadas a percepções de preço, de atendimento, de qualidade de serviço, têm uma origem nessa própria comunicação falha institucional com a sociedade e o setor público de maneira geral. E isso acaba levando a fazer com que o setor, que já é um setor razoavelmente regulado, acabe tendo uma influência de um número imenso de outras instituições e você aumenta a pressão por, de fato, ter um diálogo mais produtivo para evitar interferências, que, no final, acabam sendo negativas para o desenvolvimento do próprio setor. E, mesmo em relação a reclamações, obviamente, qualquer setor que tenha um número muito grande de usuários acaba passando por uma situação de aumento do número de reclamações. A gente vê que, apesar dessas reclamações terem tido um aumento razoável da metade do ano passado até a metade desse ano, talvez por um motivo absolutamente compreensível, o número, o volume de reclamações por mil usuários ainda é relativamente baixo. Então, é preciso que o setor se comunique melhor e diga o que está fazendo e tenha uma abertura para a comunicação com o usuário, com a sociedade, de uma maneira bastante mais transparente. Vou falar um pouquinho como nós estamos fazendo isso daqui a pouco. Agora, do ponto de vista macroeconômico, voltando à análise do setor em relação ao seu crescimento, ao seu potencial, é importante dizer, e talvez esse fato tenha sido um fato, um fato pouco marcado, pouco relembrado, ou pouco discutido, analisado, 2013 marca um ponto de reflexão para o setor. É um ponto onde, pela primeira vez, o índice de inflação é maior do que o índice de crescimento das receitas do setor. E isso tem um impacto muito significativo para a própria estrutura de crescimento, o que é possível fazer, o que não é possível fazer. E o reflexo disso é que a participação do setor móvel, que durante algum tempo cresceu com o percentual do PIB, ela passa novamente a apontar para baixo. Isso já vinha acontecendo com o mercado fixo, com o mercado total de telecomunicações, até pelo ganho de competitividade, pelo ganho de eficiência, pela própria competição, mas passa pela primeira vez a acontecer uma inversão nessa curva, o que faz com que o setor precise repensar como crescer. E, em cima dessa necessidade de reflexão, existe uma realização, uma percepção de que, apesar do quadro macroeconômico, quadro de crescimento, já não sei exatamente o mesmo que a gente via há dois, três, quatro anos, o número de fatores que pesam sobre a necessidade de alocação de investimentos, sobre o planejamento, sobre a regulação, não tem diminuído. Pelo contrário, a gente olha para vários efeitos, como queda de voo, leilão de 700, atendimento rural, multas, marco civil, digitalização, fistel, redução de preço por competição e uma série de outros. Esses elementos todos fazem parte de uma cesta de fatores que influenciam o setor. Acho que, na segunda-feira, na discussão do marco civil, o representante da comunidade europeia fez uma colocação muito feliz. Ele falou que regulamentação, regulação não deve ser encarada como um cardápio, deve ser encarada como um pacote. Ou seja, é impossível imaginar que a gente vai selecionar alguns elementos de regulamentação e só com alguns elementos pinçados a gente consegue fazer um setor avançar. Ele tem que ser encarado como um pacote e o impacto desse pacote no setor tem que ser analisado como um todo. Então, se existem algumas assimetrias, elas têm que ser compensadas. Se existem algum tipo de solicitação e de obrigação, ela precisa acabar gerando um outro tipo de benefício e assim por diante. E isso a gente vê que tem sido uma constante do setor, esse número enorme de fatores que acabam influenciando o nosso crescimento. E isso soma-se à pressão inflacionária, às assimetrias entre competidores, e a gente vê, então, que existe todo um quadro que faz com que seja necessário repensar esse crescimento para frente. A gente tem a assinatura subindo, o M descendo e assim por diante. Nesse sentido, é possível imaginar daqui para frente uma visão de dois caminhos diferentes e os dois perfeitamente sustentáveis, mas que não podem ser de maneira nenhuma confundidos. Porque, de novo, aqui existe uma visão de conjunto, de pacote, e não de pegar os melhores elementos de um ou os melhores elementos de outro e simplesmente combinar para criar um frankenstein. O setor pode e deve continuar olhando para um cenário de inovação, que é competitivo, que tem inovação em serviço, que tem um nível de competição alto, que tem um aumento de qualidade natural pela própria cobrança dos consumidores, dos clientes, que tem uma geração de valor acelerada pela abordagem de risco, pelo investimento em novas tecnologias, e que tem naturalmente uma intervenção de regulador que ela é controlada. Não é que ela não deve existir, certamente ela deve existir, mas ela é controlada e os impactos dessa regulação são muito entendidos. E, por outro lado, existe um caminho, que é um caminho também possível e que já é perseguido por outros setores, que é um setor, por exemplo, o setor de utilities, que existe um nível muito menor de competição, um nível de inovação até mesmo pelo impacto da tecnologia, que é naturalmente menor, são ciclos de planejamento muito mais longos, são planejamentos de 10, 15 anos, não planejamento de 2, 3 anos. Nós estamos, nesse momento, no fechamento do nosso ciclo de planejamento trianual e fazer planejamento de 3 anos no setor como o nosso, que é um setor extremamente competitivo, extremamente ágil, dinâmico, com uma inovação tecnológica praticamente diária, é um exercício bastante complexo. O setor de utilities tem um planejamento de mais longo prazo. reajustes são regulados, o foco no cliente não é que ele não exista, novamente ele existe, mas o cliente é um componente que tem que ser respeitado, tem que ser tratado como uma parte das premissas, mas ele não é determinante de todas as premissas de crescimento do setor. Uma rentabilidade teoricamente um pouco mais baixa, um risco também teoricamente um pouco mais baixo, e uma intervenção do regulador, até pela própria característica de infraestrutura mais fixa, mais imutável, um pouco maior. Telecom e o setor móvel, de maneira geral, tem muito mais a característica da inovação, a característica de o dinamismo, a característica da competição, do foco no usuário, do que um modelo de utilities. E esse deveria ser o caminho que a gente deveria tentar escolher e tentar trazer o foco da discussão para permitir que esse caminho seja possível. No entanto, quando a gente olha o retorno, o retorno, curiosamente, tem sido uma equação muito próxima entre os dois setores, e até mais recentemente, esse retorno tem sido um pouquinho superior até no caso das autistas e no caso do telecomodo. Então, esse é um quadro que precisa ser analisado com cuidado quando a gente fala de desenvolvimento do setor, de crescimento, de evolução, de regulamentação. Ao mesmo tempo, hoje existe um enorme crescimento da complexidade tecnológica, que para o usuário é bom, como vocês vão ver, porque, de fato, o setor móvel, simplificando ao extremo, e aí me perdoem os engenheiros, eu também sou engenheiro, mas me perdoem os engenheiros em relação à arquitetura de tecnologia de passado, mas se no passado nós tínhamos uma rede móvel relativamente simples, alguns elementos muito bem conhecidos, muito bem determinados em relação ao planejamento, hoje o nosso mundo é completamente diferente. Hoje a gente fala de uma evolução não só de macrocélulas, mas de microcélulas, de fentocélulas, de Wi-Fi. Hoje a gente fala não só mais de um core de voz, mas a gente fala de um core de voz, de um backbone P, de um voz de pacote, de um core de pacotes. Hoje a gente fala não só mais em transmissão, mas fala de várias variantes, várias variáveis de transmissão em relação às suas características, seja IP, seja ótico, seja com cash, seja com peer. Hoje a gente fala de um componente de TI dentro do negócio, muito maior do que no passado. Então existe um crescimento dessa complexidade tecnológica muito alto. Do nosso lado, nós temos investido agressivamente para voltar e tentar liberar essa migração de cenário para um cenário de maior complexidade e com mais maior possibilidade também. Então nós temos feito investimentos muito significativos. Esse ano iniciamos a operação do Leão Amazonas, a primeira linha de fibra ótica, que vai multiplicar por mais de 100 a capacidade da região em relação à tráfego. A aquisição da ESA nos últimos dois anos, que nos permitiu construir e aproveitar talvez a maior rede de fibra ótica da cidade de São Paulo e da cidade do Rio de Janeiro, a expansão natural de 3G e 4G, a implementação do nosso projeto de fibra até a antena, que vai equipar 85% das antenas de todas as maiores cidades do país, com uma enorme capacidade de transmissão para poder evoluir a rede para um padrão de uso de dados muito mais intenso do que o padrão que existe hoje, um core IP móvel, que pode ser considerado o maior core IP móvel do país, e um pioneirismo em small cells. Então, nós temos feito um investimento para acompanhar essa complexidade, tudo porque existe um aumento das opções, serviços e ofertas para os usuários, que voltando ao ponto anterior, deveria ser um foco de um ambiente de inovação, de um ambiente de investimento em tecnologia, de um ambiente de geração de competitividade para o usuário no centro. E aqui tem só alguns exemplos do que nós fizemos ao longo desses últimos anos, com ofertas de SMS ilimitado, de longa distância ilimitada, de planos de controle, de ofertas de cloud, de ofertas de música e conteúdo de valor adicionado, de banda larga fixa a partir da sinergia com a banda larga móvel, de NFC e pagamentos móveis. Então, existe aqui um conjunto de ofertas que nós temos trazido, obviamente esse é o nosso conjunto, mas o setor, de uma certa maneira, também tem acompanhado essa evolução, e o setor tem mostrado que o caminho deveria ser muito mais o caminho da inovação e do usuário no centro, o benefício é do usuário, do que o caminho simplesmente de criar uma plataforma estável, regulada e com uma rentabilidade muito baixa. Esse mercado, como consequência, é um dos mercados móveis mais competitivos do mundo. Nesse quadro, a gente também já viu em várias outras apresentações, em vários outros painéis ao longo do evento, mas é um market share marcado, mesmo no cenário de quatro players, com um equilíbrio considerável, um menor player, um player que tem quase 20%, com um índice de concentração, que apesar de não ser o menos concentrado do mundo, ele é um índice de concentração que indica uma competição razoal, que aliás era um dos objetivos, dos pilares da criação e da privatização das telecomunicações no país, mas principalmente com a garantia dos principais benefícios do consumidor trazidas por um modelo como esse, que são o direito de escolha, o menor preço e a maior inovação. Então, o cenário em relação aos seus recursos, à sua regulação, necessita um garantir que a gente continue evoluindo nessa direção. Já existe hoje uma série de iniciativas que têm gerado resultados interessantes, algumas ainda em fase inicial, outras já com um impacto muito perceptível, como por exemplo o Recreio IDL, como por exemplo a Lei do Bem. A Lei do Bem ajudou-se certamente a construir esse cenário de aceleração da venda de smartphones sobre o total do mercado de maneira bastante acelerada ao longo do último ano, que fez com que no nosso caso a TIM assumisse a liderança do share de vendas de aparelhos no país, com quase 40% dos aparelhos vendidos. E esses exemplos são exemplos que devem e podem ser utilizados cada vez mais como um norte em relação a incentivos ao setor. Existem outras iniciativas que têm que ser, de fato, trazidas à tona, que têm que ser colocadas em efetividade, como a lei das antenas, como o Fistel das operações máquina-máquina, dos SIM cards de máquina-máquina, como o Fistel de pequenas células, que não pode ser considerado como a expansão de uma antena tradicional, macro-cela, como os fundos setoriais e assim por diante. Então, o caminho não é que ele seja desconhecido, o caminho ele é conhecido, a gente precisa fazer com que ele seja mais efetivo em mais iniciativas. A nossa visão nesse sentido é uma visão muito consistente, de novo, com esse caminho do setor, que é um caminho de inovação, de crescimento e de diferenciação. A nossa visão tem sido você sem fronteiras. É fazer com que o usuário possa se comunicar mais, fazer mais e ir mais longe. Isso tem sido compatível com o crescimento da TIN ao longo da sua história. Eu diria ao longo de toda a sua história, mas principalmente ao longo da sua história mais recente, quando nós saltamos de pouco mais de 30 milhões de usuários, para hoje, uma base de usuários que está chegando a 73 milhões de usuários lá no latim, deve continuar tendo um papel na inclusão de maneira absolutamente fundamental. E a partir dessa visão de colocar o usuário no centro, simplificando as ofertas, colocando o plano de maneira fácil de entender, potencializando o acesso dos usuários a qualquer tipo de comunicação, nós temos trabalhado de maneira muito forte esses três pilares de posicionamento, que são a inovação relevante, a qualidade e a transparência. E com isso, nós mais uma vez acreditamos que o único caminho é o caminho da inovação, é o caminho do crescimento, é o caminho da diferenciação. A nossa história e o nosso histórico, eu diria que mostram que nós estamos, aparentemente, na direção correta. A evolução do market share mais recente, nós tínhamos há pouco mais de cinco anos, com o market share na casa de 23,6%. Nós terminamos o segundo trimestre, que é o último número oficial de market share publicado, com um market share de 27,2%. É a empresa móvel que mais cresceu no país ao longo dos últimos cinco anos. É a empresa móvel que mais tem conquistado novos usuários ao longo desses últimos anos. E eu diria que isso está de maneira absolutamente chave, associado ao pioneirismo da empresa ao longo da sua história. Começando pelo próprio lançamento do GSM no país, sempre foi uma grande discussão lá atrás, hoje a gente, obviamente, olha e acha que era mais do que óbvio esse percurso acontecer, mas naquela época a discussão foi bastante grande. Passando pela presença nacional, a consolidação com a primeira operadora nacional, passando pela introdução dos dados móveis, passando pela introdução do conceito do ilimitado, das chamadas limitadas, derrubando as barreiras à longa distância, trazendo a web para o pré-pago, trazendo conteúdos, trazendo o conceito smart, ou seja, de pagamento quando se usa, e não simplesmente pagamento por assinatura, trazendo conceitos como de uma grande comunidade que é capaz de olhar para serviços como o web, SMS limitado, planos de cartão de crédito, trazendo o conceito da transparência e de portas abertas, de maneira muito clara, mostrando o que nós estamos fazendo, aonde nós estamos fazendo, como nós estamos fazendo, o que o usuário deveria e poderia esperar de nós. E a partir daí, esse histórico, de fato, mostra que o que nós temos feito tem valido a pena. O futuro é um futuro, para nós, muito promissor, e ainda tem uma série de oportunidades de crescimento, não só para o setor, obviamente, mas para a gente em particular. E aqui eu coloco os nossos quatro principais pilares estratégicos que têm sido trabalhados nessa nova fase de crescimento, de evolução da empresa, que são a infraestrutura e a qualidade de rede, onde nós temos colocado o número de recursos de atenção gerencial, de implantação técnica, de detalhamento enorme, a evolução da nossa estratégia, da nossa oferta, a evolução, como eu havia comentado, no início, dos relacionamentos institucionais da empresa, que deveriam estar curados na própria evolução institucional do setor, e o foco na nossa gente, no nosso time, na nossa cultura e nos nossos valores. E para o ano que vem, já começando agora, existe um foco muito grande na ampliação da nossa rede de fibra, nós temos um projeto de fibra até antena, que está sendo concluído nesse primeiro ano, para 38 cidades, no ano que vem, isso vai se estender para outras 20 e tantas cidades, então, pelo menos as 50, 60 maiores cidades do país vão estar cobertas por 85% das antenas com fibra até antena, permitindo velocidade de transmissão, que levam até o máximo da capacidade, ou 3G, ou 4G, onde existe a cobertura. Nós estamos fazendo projetos de small cells, nós vamos ser pioneiros na adoção das small cells, das microcells, é como uma grande maneira de aumentar a cobertura, a qualidade, a diferenciação de oferta e de serviços para o usuário. Estamos olhando para tecnologias como som de otimização de rede e vamos continuar esse percurso de expansão 3G e 4G, além de, obviamente, todo o percurso da obrigação de cobertura rural, que certamente, ao longo do tempo, deve evoluir para uma discussão em cima da ampliação da cobertura rurada. Então, existe um percurso muito claro na infraestrutura de qualidade de rede, nós vamos continuar a fazer isso. Ao mesmo tempo, a evolução da nossa estratégia, da nossa oferta, de maneira, mais uma vez, coerente com o percurso que nós escolhemos, que é o percurso da inovação e do crescimento, ele, de fato, tem uma visão muito clara de para onde nós queremos ir. Nós queremos trazer a internet móvel para todos, assim como trouxemos a voz, o longa distância, as chamadas ilimitadas, o SMS ilimitado, a web para todos. E, certamente, esse é um percurso que está apenas começando. A nossa liderança nos smartphones, nos tablets e nos devices é um mecanismo que nós acreditamos vai nos ajudar a chegar lá. e essa liderança hoje já existe, nós já temos 40% do mercado de aparelhos, estamos e acreditamos aqui, equipar o usuário com aparelhos que tornem o consumo de dados e a inclusão na internet possível é um objetivo da empresa e vai trazer todo o resto da reboque. E, para isso, obviamente, nós nunca vamos deixar de lançar os nossos novos planos e ofertas inovadoras. Recentemente, lançamos mais uma inovação que é a oferta de web mais SMS num pacote único de maneira limitada todos os dias, assim como temos lançado várias outras. E vamos continuar também a lançar inovações em serviço de valor adicionado como o Team Music, como a oferta de pagamentos móveis, no nosso caso, o Team Music em pouco tempo de vida já se configura como uma das maiores plataformas de música digital móvel no país e a gente vai continuar a fazer isso. Nos relacionamentos institucionais, essa proximidade com os clientes, essa interação com os clientes por todas as mídias, mídia social, mídia digital, proximidade regulatória, proximidade com a imprensa, proximidade com os analistas, escutar o nosso usuário, ter uma eficiência de atendimento muito grande, certamente, é um foco. E, finalmente, olhando para aquele elemento que faz com que todos os demais sejam possíveis, vai continuar existindo um grande investimento no nosso time. Então, nós vamos ter, vamos continuar a ter e vamos aumentar a força do nosso time. Então, esse é o percurso que a gente acredita possível para os próximos anos. A TIM tem uma visão de futuro bastante positiva. Nós acreditamos que, apesar de uma série de elementos do setor merecerem uma análise mais detalhada, mais cuidadosa, merecerem uma discussão em alguns pontos de regulamentação, em alguns pontos de impacto para o crescimento bastante cuidadosa em relação ao que é possível e o que não é possível, os elementos positivos de crescimento, esses continuam todos aí. O Brasil é um dos maiores países do mundo e vai continuar a ser. O Brasil é um dos países com a propensão ao uso e a adoção de novas tecnologias das maiores do mundo e vai continuar a ser. Nós temos um bônus demográfico que vai continuar a existir pelos próximos 20 anos. Nós temos uma economia, uma macroeconomia que, apesar de algumas oscilações recentes, também não está sujeita a enormes solavancos como pode acontecer em alguns outros lugares e, apesar de uma desaceleração de crescimento, nós estamos falando ainda de um ritmo de crescimento e não de altos e baixos, de decresce, cresce, decresce, cresce. Nós temos uma estabilidade política, nós temos um cenário de recursos muito rico, nós somos uma economia diversificada, então todos os elementos para fazer que, de fato, o nosso setor continue sendo um dos grandes impulsionadores de inovação, de crescimento e que, dentro desse setor, a TIM continue tendo uma participação muito destacada, muito relevante como um dos grandes atores de inovação e de ruptura nesse segmento, certamente estão e fazem parte da nossa crença diária como empresa. Nós acreditamos que construímos uma das mais bem-sucedidas histórias de inovação, crescimento e, por que não dizer, de ilusão do país e, certamente, diante dessas oportunidades, diante do cenário de inovação, diante da possibilidade de continuar a construir uma história diferente, nós acreditamos que vamos continuar a construir. Então, esse é um pouco a nossa mensagem e eu espero que essa mensagem possa ser entendida como uma contribuição para que todo o setor saia do lado da discussão negativa, passe para o lado da discussão positiva como a gente ajuda a melhorar o país. É isso que eu te agradeço. Obrigado. Obrigado. Obrigado.